Bom pessoal, para fazer esse procedimento de saque do limite do seu cartão de crédito SX, você tem que estar logado aí no aplicativo do Mercado Pago, ok galera? Lembrando que para essa transação, você vai utilizar a maquininha aí do Mercado Pago. Pode ser qualquer uma, tá? Pode ser a mini ou também aquela com bobina, que é a mais moderna aí do Mercado Pago. Bom galera, antes de fazer a transação, você vem na opção aqui, simulador de custo, tá? E você vai informar se a taxa que vai pagar é o comprador ou o vendedor, beleza? Aqui nesse exemplo a gente vai simular R$3.300. Com o que você quer cobrar? Com a ponte. Como seus clientes vão te pagar cartão de crédito, né? Você vai marcando aí a opção, beleza? Que tipo de pagamento você quer oferecer parcelado para o comprador ou para o vendedor? Você escolhe aqui, tá galera? Nesse exemplo a gente vai colocar para o comprador, né? Que o limite no caso é para mim mesmo. E aqui abaixo, ó, o valor da transação é R$3.300. E a taxa de liberação na hora é de 5,31%, tá galera? R$175,23. E aí o total que você vai receber, né? Já com desconto de R$3.300 é R$3.124,77. Você pode dizer assim, nossa Silveira, mas é um valor muito alto, né? Mas se você comparar, pessoal, com a taxa de juros aí do empréstimo, não tem nem comparação, galera. É uma taxa muito elevada, ok? E aí, sem dúvidas, acaba não compensando. Agora vamos lá, né? Para fazer o procedimento valendo. Bom, galera, o que vocês percebem? Já estou na tela inicial do Mercado Pago, né? Meu saldo disponível em conta é R$0,96, ok? Agora eu vou aqui na opção Cobrar Compoint, tá? Lembrando que você tem que estar ativando o Bluetooth do seu smartphone, tá pessoal? Se for aquela maquinazinha básica, AD150, ok? Aqui eu vou inserir novamente o valor que eu quero estar utilizando, R$3.300. Vou vir na opção Continuar. Aqui eu vou escolher a opção Cartão de Crédito. E aqui, galera, vocês podem ver, né? Vocês podem estar colocando de 1 até 12 vezes, ok? Aqui em 12 vezes vai ficar R$134,43. Um total de R$4.013, tá? Vocês observam aí, pessoal, que a taxa de juros em cima do valor é de mais ou menos R$710, né, galera? Um valor bem elevado. Porém, continuo falando que é bem melhor do que você fazer um empréstimo pessoal, tá bom? Então, digamos aí que se você fosse pegar R$3.000 de empréstimo, né? E colocassem 12 vezes, você ia pagar aí mais ou menos em torno de quase R$5.000, R$5.500, né, galera? E aqui, aí você vai pagar R$4.000. E aí você vai conferir qual parcelamento que fica melhor pra você. Em seguida, você vai selecionar a quantidade de parcelas. Bom, galera, nessa próxima tela vocês percebem, né, que tá pedindo pra inserir o cartão, tá? Vou inserir aqui na minha maquininha, galera. Não deu pra mostrar aqui pra vocês. Mas você vai acompanhar aí na hora que o procedimento for concluído, ok? Aqui eu vou estar colocando a minha senha. Vou confirmar agora. Agora será processado, galera. Se tiver limite no cartão, o pagamento será validado, tá bom? Enquanto isso, já deixa aí aquele like no vídeo pra fortalecer. Parabéns, o pagamento está aprovado. Tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, né, o valor já está disponível. R$3.124,77, ok, galera? Vou pagar aí, né, um total de R$4.013, porém, pra mim ficou bem melhor do que pegar um empréstimo pessoal com as taxas que é muito abusivo, ok, galera? Agora, antes de finalizar, vou voltar aqui pra tela inicial do aplicativo pra conferirmos. Se o valor já está disponível na conta. E aqui, como vocês podem perceber, o valor de R$3.125,00 já está disponível na conta, galera. Então, você pode fazer o Pix, né, pagar suas contas e sacar também nos caixas 24 horas, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje te mostrando todo o passo a passo de como sacar o limite do seu cartão de crédito SX do Santander. Se você gostou, deixa aí, abaixa seu like, se inscreva no canal e aproveita também para ativar as notificações. Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade em primeira mão. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo de hoje. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.